Olá gente, eu sou Carla Silva, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer o vídeo da minha caixa de milos, a última campanha do ano, né, de 2017, a campanha 19. Já estou com o meu boleto em mãos. E vou mostrar pra vocês as peças. Aqui tem um fio dental chamego, mais um. Deixa eu ver se tem mais. Eles são iguais, aí eu mostro um. Não, só tem dois mesmo. Dois amigos, branco. Vou mostrar pra vocês um. Vocês conhecem, mas... Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o tamanho A. O tamanho A veste do P até o M. Pequeno. Deixa eu ver mais. Esse aqui é o... Esse aqui é o Futhiando Emílio de Gueixa. Também bastante conhecido. Esse aqui é o tamanho 52. 52. Acho que é assim. Você tem o direito de ser uma de cordazio... É grande. Você tem o direito de ser... Não, não. Não, não. Esse aqui é o... Esse aqui é o... Tem esse aqui. Carilíges. Acho que é assim que fala. Também tamanho 52. Ele é bem lindinho, gente. Rosinha. Tá bom. 52 também. Ele tem esse detalhe nas costas. Que dá pra você usar ele... Em estilo nadador. Ou você usa ele... Altas normais. Aqui o conjunto dele, que é... Biquinho. Textragê. Aqui é o Futhiando Cabaré. É o Jalcinho. Os tirinhos, que eu vi. Aqui tem uma tirinha. Bonito ele. Ele não tem bojo. É renda. Aqui fora. Dentro é tipo uma lycrazinha. Não sei explicar de vídeo. Deixa eu ver. Poliamida e elastano. Tecido, né? Deixa eu ver mais. Ah, tem também aqui esse biquíni. Só de cortininha. Prontinho. Corte cortininha. Número 42. Aqui também tem o Demílios Bolero. Que é um sutiã também. Sem aro. Todo mundo de pé, quando eu estiver falando, caramba! Vocês vão trabalhar disfarçados, como alunos da escola. Então aqui... Esse aqui é o Futhiando Cabineta. Na cor Carmin, número 52. Eu comprei um desse aqui pra minha mãe. Ele é lindinho. E ele é super... Super... Assim... Como é que eu posso falar? Ele dá um suporte muito... Muito bom. Alfa reforçada. Ele não tem aro. Mas ele tem essa costura aqui. Que dá uma boa sustentação. Que é o tamanho 52. Esses biquínis aqui. Biquíni ultra leve. Faz muito sucesso com as meninas. Eles são super confortáveis. E essa aqui é a cor nova. A cor azul céu. Eu vou abrir uma pra vocês. Eu gostei. Eu comprei essa daqui também pra mim. Ela veste super bem. Aqui é a frente. Aqui é atrás. E elas são tamanho único também. Veste do PP até o extra G. Não, extra G não. Do PP até o G. Deixa eu ver se tem mais. Sutiã borbô. Esse aqui é um chuteã também. Sem aro. Ele tem uns detalhezinhos assim. Em listrinhas, sabe? Isso dá pra vocês verem. Direitinho. Tipo umas listrinhas. Esse aqui é o tamanho 48. Ó, o tamanho 48. Pra os que não tem bojo. É pequeno. Deixa eu ver. E esse aqui é um igual. Igual esse. Sutiã borbô. Ah, tem essa camisola aqui também. Ai, é a pessoa dele. Opa, gente. Essa aqui é a camisola Demilus Canela. Tamanho P. Ela é fofa. De alcinha. Algodão. É, babadinho. E também veio a revista nova. Deixa eu ver aqui o que é que tem de novidade. Ó. Mostra só as novidades. Aqui das primeiras páginas. Aqui. Formando. Nova cor. Biquinho. Binal de top. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem. Ó, em cima. Sutiã também. Sutiã em calcinha. Ó. Sutiã com a cor nova. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, que legal. Tem aqui body. Tem essa leg com botão. Olha que lindo, gente. Perfeito. Perfeito. Mais body. Se eu encontrar mais novidades aqui, eu mostro pra vocês. Acho que pra cá não vai ter mais nada Tem aqui, ó Nova cor da calcinha Da calça Ah, o modelo É nova essa calcinha aqui, mas O modelo é parecido com as que já tem Tá grande aqui Bem parecido Acho que é só isso mesmo Aqui tem, né Aqui tem mais alguma coisa Aqui, ó Tem a nova coleção dos pijamas Tinho Novas estampas de calcinha pra criança Tem um pijama novo Zeus E uma nova cor da cueca Zeus também, pai e filho Ah, não, essa cor já tinha Se não me engano, é a já tinha Ó Tem uma cueca verde agora, né Não tinha visto ainda Xadrez também Lista eu tinha visto Deixa eu ver mais E esse conjunto daqui também Essa aqui é a revista Campanha 2, 3 e 4 De 2018 E tem um montão de novidades Gostei Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Convite pra ano novo Aqui tem Ah, legal Novo programa Fidelidade Das campanhas 2, 3 e 4 2018 Ó O programa Fidelidade Está valendo um jogo de Toalhas Vem com duas toalhas de banho Uma toalha de rosto E uma toalha de piso Esse daqui É o kit do programa Fidelidade É o kit do programa Fidelidade Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixa o gostei Se inscreve no canal Até a próxima aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau